Eu sempre acreditei no amor Agora resolvi mudar Escute a minha história, amigo A vida gosta de enganar Eu sempre fui um bom cowboy Até que encontrei alguém Com ela fui feliz, eu sei Não sei se foi real, porém Deixei de ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei por ela Por isso resolvi voltar São segredos da paixão Por eu não ser mais pião Ela resolveu me abandonar Eu sempre acreditei no amor Agora resolvi mudar Escute a minha história, amigo A vida gosta de enganar Eu sempre fui um bom cowboy Até que encontrei alguém Com ela fui feliz, eu sei Não sei se foi real, porém Deixei de ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei por ela Assim eu me enganei por ela Por isso resolvi voltar Só o segredo da paixão